Grande dia pessoal, sucesso a todos! Hoje vamos aproveitar esses pães velhos para fazer um pão pizza. E é bem fácil. Já deixa um boa noite para mim, porque essa é mais uma receita de sucesso só para quem é amante da cozinha. Então, depois de cortar todos os nossos pães em bandas, vamos colocando em uma forma, mas essa forma não precisa untar. Beleza? Sucesso! Em seguida, vamos colocar em cada uma das bandas um fio de azeite. Podem aproveitar esses 5 segundos para mandar essa receita para quem vocês quiserem, compartilhar, deixar o like. Beleza? Agora vamos colocar um pouco de molho de tomate. Galera, vocês não fazem ideia de quão maravilhoso é esse lanche. Eu espero que vocês tenham muito pão velho, pão dormido em casa, para vocês aproveitarem e fazer essa maravilha. Depois do molho de tomate, a gente vai colocar aqui um pouco de queijo. Na verdade, vocês podem colocar o quanto vocês quiserem, tá? A quantidade é a gosto. Agora temos aqui um tomate. Quem não gosta de tomate, não precisa colocar. Beleza? Sucesso! Não tem problema nenhum. Uma cebola. E calabresa. Calabresa. Calabresa também a gosto. Beleza? Podem colocar aí quantas rodelas vocês quiserem, da grossura que vocês quiserem. Próximo de finalizar essa receita super rápida, estamos colocando aqui queijo parmesão ralado. E por fim, vamos colocar algumas rodelas de tomate, para deixar o nosso lanche super bonito e super saboroso. Quase tudo pronto. Tomate, queijo, agora vamos finalizar com orégano. Quanto mais orégano, melhor. Agora, hora da gente realmente finalizar essa maravilha. Vamos levar lá para o forno. Vamos deixar 20 minutinhos. Deixa 20 minutinhos lá no forno. E já vou adiantar o vídeo para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, podem enviar para os seus amigos. Podem deixar bastante like e muito compartilhamento. Beleza? Sucesso! Olha só a maravilha que ficou. Nossa! Galera, vocês não têm noção do cheiro disso aqui. É maravilhoso. Vou experimentar um e vocês vão ter a certeza daí de que vocês precisam fazer essa maravilha o quanto antes. Eu coloquei aqui também, fiz outros dois, somente com queijo e presunto. Mas vocês podem fazer aí da maneira que vocês fizerem. Aproveita e quem fizer essa maravilha pode postar lá no Instagram ou aqui nos comentários, tá? Podem postar e marcar o nosso Instagram que é Amantes da Cozinha Oficial. Ou podem postar aqui no Facebook também. Eu vou repostar todos vocês. Beleza? Sucesso! Olha só que maravilha! E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é ótimo! Espero que vocês se façam. Quem for fazer, me dá um alô aí. E é isso. Fiquem à vontade para mandar para os seus amigos compartilhar e deixar o like, tá bom? Amanhã estou de volta com mais uma Receita Fácil. Que Deus te abençoe e receba todo sucesso!